Então, aqui você tem a lanterna e a obra. Eu vou pedir o auxílio de um dos monitores para aproximar ali, porque está um pouquinho longe para mim. Para me ajudar aqui, o negócio é demonstrar a colocar ali. É só ligar a lanterna, aproximar. Deixar um tempinho, que ela imita os solares ultravioletas e ela escurece a obra. Obrigado.